Fala galera, aqui é o Avanti e hoje nós vamos reagir aos desafios mais impossíveis do Animal Revolt Battle Simulator. Começando por esse desafio que apenas o mais rápido consegue finalizar sem ser esmagado pelo super martelo. Super, um monte de martelo e esmagador cheio de espinhos perfurantes. Mano, o búfalo já se lascou, mas ele quase chegou. Faltou só dois pra ele finalizar. O dino com a marreta no rabo não vai passar também. Ele é muito lerdo, mas foi um pouquinho mais pra frente que o búfalo. E foi eliminado. Mano, eu quero ver qual animal vai conseguir passar sem ser eliminado. Ele precisa ser muito forte e muito rápido. Ó, quase cara. Imagina ele ser espetado e não morrer. Talvez algum animal consiga. Ele tem que ter uma super defesa nas costas. Você acha que o hipopótamo tem velocidade pra passar pelas marretas furatórias cheias de espinhas, cara? Nunca na vida. Hipopótamo eliminado. Galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Pro Abut continuar essa série de react dos desafios com armadilhas do animal Revolt Battle Simulator. E não foi o ogro que passou, cara. Esse dino, esse dino é super rápido. Esse dino é super rápido. É um dino herbívoro. Pegou rápido. Não, pegou. Conseguiu. Chegou no olho. Caraca, velho. Vai vencer? Venceu. Carnatossauro. O Carnatossauro é rápido também. Ih, mas pelo jeito não vai. Mas pelo jeito não vai, mano. Caraca, hein? Furou bonito. A titanoboa a cabeça vai passar, mas o resto do corpo não... Ah, não vai, cara. Ela trava o que besta. Nossa, pegou em tudo. A titanoboa foi a mais esmagada de todas, cara. Pegou três esmagatórios, três perfurantes. Ih, mano. O ogro sem cabeça? Ih, muito lerdo. Ficou espestadaço. Olha isso. Urso polar vai. Com certeza. Olha a velocidade dele. Pô, mano, mas... Não vai. Conseguiu. Bom, não sei. Esse foi o melhor de todos, cara. Ele deu um super... Chegou no olho. Olha isso. Ele tem que chegar no olho, cara. Esse foi o mais massa. Ele deu um super pulo e conseguiu escapar da super... Do super martelão, mano. Eliminado. O tigre. O tigre passa, mano. Olha a velocidade dele. Ih, mano, mas ele tá andando igual um besta. Ué, mas ele é muito mais rápido. Ué, tigre. Vacilou, vai ser esmagado, mano. Nossa, mas pegou bem nas costas. Ô, loucura. Eu tinha certeza que o tigre ia conseguir, hein. Ah, o cavalo é super rápido, mano. O cavalo é super rápido. E olha só, mano. Conseguiu e foi o mais rápido. E o campeão. O cavalo foi o mais rápido de todos, cara. Ih, Hidra. E pra finalizar, a Hidra, mano. A bestona da Hidra, que é muito lenta e é super forte. Mas mesmo assim, foi eliminada no super desafio impossível. Próximo desafio impossível. Praticamente impossível. Quem consegue escapar do moedor gigante. Mas o problema é que o cara tá chegando ali na presa e eles têm um super arpão que puxa pro moedor, mano. E eu quero ver quem vai... Tem que ser muito rápido também, ó. Talvez esse consiga. Ô, louco, mano. Quase, velho. Os dentes dele passaram do ladinho do cara do guarda-chuva, mas foi eliminado. E pelo jeito, esse morredor de carne... Ó, esse daqui ganhou o último desafio, hein. Ó, ele é pesadão. Talvez um pesadão consiga também, porque o arpão não é tão forte. Nossa, ficou... Ficou preso pela boca e foi... Olha, talvez ele consiga jogar com a cabeça. E aí eu acho que a cabeça explode, não explode? Nossa, mano. Cara, talvez algum animal que tenha ataque de longe consiga eliminar o carinha do guarda-chuva. Esse daí não vai conseguir, mano. Olha, o arpão bem no olho e jogou pra longe, velho. Gorô gigante. Cara, ele é pesado, hein. Eu acho que ser pesado não adianta nada. O moedor acaba com tudo, mano. Pegou no braço e passou no meio. Caraca, velho. Esse é massa, hein. O espinossauro vence vários desafios. Mas esse daí, ele vai ser triturado, velho. Triturado pelo nosso triturador, moedor gigante, mano. Ih, girafinha, velho. Girafinha, girafinha. Nossa, a girafa, a girafa virou um pedacinho. Ó, esse era um cara que podia ganhar. Por quê? Porque ele dá aquele super espirrão e elimina o inimigo. Só que ele não conseguiu chegar a tempo, velho. Alossauro, você foi pego pelo rabo e vai ser triturado, mano. Galera, não se esqueça, se você tá gostando do super triturador de animais aqui no Animal Revolta Battle Simulator, deixa o like no vídeo pra apoiar a série. E se tiver mais de mil likes, eu continuo essa série maneirona de armadilhas do Animal Revolta Battle Simulator. Não tem como escapar. Vamos ver, mas eu acho que ela é impossível. Eu acho que é a armadilha mais impossível de todas, cara. Não tem como escapar. De jeito nenhum, cara. É impossível. Ó, louva-a-deus, mano. Louva-a-deus atendou. Olha lá. Olha, o sangue do louva-a-deus é verde, velho. Caraca, mano. Vamos ver. Será que o elefante passa pelo moedor? No meio, mano. Acho que passa, né? Passou um dinossauro. Olha isso, cara. Muito bom. Olha lá. Esse vai ganhar. É o primeiro. Por quê? Porque ele tem um arpão nele mesmo. Ah, ele não eliminou? Sério? Ele eliminou sim. Ó, pra mim, esse daqui venceu, velho. Ah, o Aquiles. O Aquiles venceu. Ó. Fala que perdeu, mas não. Eles conseguiram eliminar o Aquiles e o gorila lá que tem o arpão. Conseguiram vencer esse desafio, cara. Então, provamos que o desafio, olha, vai ser engolido pelo rabo, mano. Não é impossível. Esse dino é bom. Ah, cara, mas ele foi pego pelo rabo. Nossa. Próximo desafio. Pule as armadilhas e não morra. Nesse desafio, praticamente impossível. O cara tem que pular esses espetos perfurantes. Se ele errar o pulo, ele morre. Primeiro desafiantes. Lamolusco, Bob Esponja. O nosso peixe roubou. Ó, passaram, caiu. Ih, tropeçou. Tropeçaram. Um já foi pra baixo. Um já caiu. Dois já caiu. O Lamolusco morreu também. Só sobrou o nosso peixe voador, que na verdade é um javali e foi eliminado. O Papai Noel nunca ganha, né, coitada? O Venom talvez ganhe, hein, mano? O Venom talvez ganhe porque ele tá tendo um pulo bom. Ih, vacilou, morreu. Vacilou, caiu de cabeça na armadilha e morreu, mano. Os cavalos eu acho que um ganha. O cavalo tem um super pulo, ó. Ah, mano, mas o que que é isso, cara? Eu achei que um cavalo... Ih, sobrou só o cavalo. Ih, os caras tinham que ir com os cavalos. Talvez se fosse só um cavalo, ganhava. Ó, ó, que dó, mano. O cara vai de... Vai com as pernas abertas, mano. E rebenta tudo, né? Esse foi e foi com as pernas abertas. Aí foi eliminado. Ah, esse é bom, mano. O carinha montado no... No... No dinossauro é muito bom. Mano, vai ganhar. Ele tem asas, ele tem asas. Ele pula muito alto. É um tigre com asas, velho. Olha. Conseguiu. Não passa reto, pelo amor de Deus. Conseguiu vencer os dois, mano. Dois, hein? E sobrou só um. E ele... Olha que massa esse carinha, velho. Kissy Missy. Kissy Missy junto com as tartarugas. Ela vai vencer. Ela vai vencer. A Kissy Missy vai ser a próxima vencedora. Passou pelas mãos. Conseguiu passar. E chegou. Mano, essa mitou demais. A Kissy Missy mitou. E é a melhor campeã de todas. Agora, os carinha do Roblox. Eu jogo que eles não ganham. Porque eles não pulam. Eles não pulam, mano. Ih, mas eles são invencíveis. Nossa, eles vão conseguir. Ih, rapaz. Tô achando que eles vão conseguir, mano. Ó, já vimos que ele não pode ficar mais do que dois segundos. Ih, perderam. Ih, foram pro saco. Todo mundo morreu. Hulk. Espinossauro. Esse cara da frente, eu esqueci o nome. Ó, mano. O Hulk, ele é bom, hein? O Hulk, ele é super... Ó, um já foi eliminado. Acho que o Espinossauro também foi eliminado. Mas o Hulk, ele é muito bom, cara. Olha isso. Ele passou por cima dos punhos. Passou por cima dos espinhos. Se ele passar aqui, liga. Ih, ficou preso no último. Eu não acredito que ele ficou preso no último, mano. O último espinho. Mano, ele é invencível. Ele é mais invencível que o Saitama. Vitória. O famoso Hulk, cara. Boa demais. Pra finalizar o desafio, apenas animais selvagens. E eu quero enfatizar, mano, que eu achei que aquele cara ali era um cabrito. E no final, é um búfalo asiático. Vocês acreditam nisso? Esse aí, ó. O cabritão é um búfalo asiático, mano. E esse ali é um búfalo africano. Isso daqui não parece um búfalo, cara? Mano, eu acredito... Ah, eu não acredito, cara. O tigre ia vencer. Ele morreu. Mano, mas o nosso campeão, o eterno cabrito, o nosso búfalo asiático, dá uns pulos dando cambalhota e vai vencer, cara. Finalizamos esse desafio com a vitória do búfalo asiático. E já começamos o próximo desafio, que esse daqui eu acho que é impossível, mano. Dos espinhos perfurantes. A passarela dos espinhos perfurantes. Mano, você acha que alguém vai conseguir finalizar esse daqui? Nunca na vida, velho. Olha ali. Ah, o Aquiles... Ah, Aquiles. Sério que você vai conseguir vencer, cara? Olha, mas ele eliminou o Javali, mano. Ele passou. Caraca, eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ia ser impossível. O Aquiles, já logo o segundo desafiante, já venceu. Olha, e explodiu tudo. Boa demais. Vitória. E búfalo asiático? No... Mano do céu. Eu achei que esse desafio aqui ia ser o mais difícil de todos. E no final tá sendo mais fácil. Gorilão, gorilão. Então... Cara, olha que legal. Não é tudo junto. Olha só, cara. Ah, esse não conseguiu, não. Esse não conseguiu, não. Esse se lascou. Esse Dino se lascou aí, mano. Ó, esse talvez ganhe. O humano... Passa, ele é pequeno. E no último, mano. É porque a vida dele é pequena. Hipopótamo, você é muito gordo, cara. Você é gorducho demais. Você já parou no primeiro porque você é um gordão. Gordão não passa, não, mano. Ó. Ih, rapaz. Olha isso. Tiranossauro Rex. O nosso dinossauro mais forte de todos os tempos. Não vai conseguir passar pela essa margilha, cara. Engraçado que o búfalo asiático passa e o Tiranossauro Rex não passa. Porque ele é muito grande, cara. O nosso tigre... O nosso tigre tem chances, cara. Conseguiu. Por quê? Porque ele é rápido e pequenininho. Já mordeu o javali. E vai com o javali pra baixo. Os dois, mano. E vai dar que perdeu. Porque ele caiu primeiro. Próximo e último desafio impossível. Cara, quem que vai conseguir? Você tem que passar pelo punho giratório. Chegar no carinha do guarda-chuva. Ué, mas não dá. Não tem como chegar aqui, cara. O punho giratório é muito veloz, mano. Nunca, 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 nunca. O Bob Esponja já foi tacado pra lá. O outro Bob Esponja já vai cair direto no buraco do T-Rex. E o Llan Molusco foi pro espaço. Pra provar que esse desafio aqui é praticamente possível. A turma do Mario Gordão. Nossa, esse vai explodir bonito, mano. Esse vai explodir bonito. O negócio quando explode assim, mano. Caraca, tem bomba. Eu ia falar que eu achava... Nossa! Eu ia falar que eu achava que tinha bomba nesse buraco. Mas realmente tem, mano. Cara, talvez o Saitama ou o Hulk vençam esse daqui. Por quê? Porque eles são quase invencíveis. E talvez vença. Ó. Caraca, velho. Chuva de animais. Galera, ó. Antes de terminar o vídeo, porque tá quase terminando. Você comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Desafios impossíveis. Desafios impossíveis. É a nossa palavra secreta. Caraca, o... O tubarão branco não deu em nada, mano. Ó o Saitama. Ih, vamos ver se ele morre. Vamos ver se o Saitama morre pro T-Rex. Morre, cara. A boca abordida do T-Rex é muito forte, mano. Que isso, mano? Um parquinho de diversões ambulante. Isso é novo, mano. Um parquinho de diversões ambulante, cara. Ó, bem na boca. Direto na boca do T-Rex. Olha só. Olha só. Ele conseguiu derrubar. Ele conseguiu derrubar. Mas vem vitória. Olha isso, cara. Todo desafio impossível tem um campeão. Olha só, cara. Eu não tinha pensado nisso. O Godzilla consegue. Por quê? Porque ele é tão gigante. Só... Pô, ele foi enfrentar o T-Rex. Você tentou mesmo, cara, enfrentar o T-Rex. Mas ele foi campeão também, cara. Ele foi campeão sim. Ih, mano. E essa turma aí? Nossa. Nossa, explosão. Vai travar tudo. Olha... Oh, ele passou. Tá vivo. Ih, mas caiu. Oh, Mickey. O Mickey conseguiu. Como assim? Eu não vi. Nossa, eu não vi como que ele passou, mano. O Mickey conseguiu. Olha o carrinho. O que é isso? O que é isso, mano? O carro. O caminhão, mano. É... Caramba. Galera, seguinte... Mano, hoje foi o vídeo dos desafios praticamente impossíveis. Com armadilhas praticamente impossíveis de se passar. Mas a gente conseguiu provar que não, cara. Tem muito desafiante que conseguiu. Pelo menos um em cada desafio conseguiu, cara. Pelo menos um. Olha isso, velho. O Hulk é invencível, mano. Ele não morre nunca. O Hulk não morre nunca. Ó, não morreu com o bordeiro do T-Rex. Ah, cara, não acredito nisso. E foi jogado pra fora do mapa. Kiss Missy, a última desafiante também, que é praticamente invencível. Ah. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu. E... Na cabeça. E... Caiu. Tchau. 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 Tchau.